Olá, o Estação Cultura está chegando até você. Nesta terça-feira nós temos as mais recentes informações sobre a edição 45 do Festival de Cinema de Gramado. Também destacamos um seminário sobre a próxima Bienal do Mercosul. E mais, o espetáculo teatral Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E ainda a música de André Paz, que é quem abre essa edição. Por favor, André, é contigo. Dizer não para quem não quer ouvir O som que faz o som do nosso pó Meu pulmão cheio de ar Recebe carícias desse pó que cai de ti E eu devaneio só A te suspirar Ouvindo a canção Do pó A sussurrar Ouvindo a canção Muito obrigada, André. Daqui a pouquinho a gente bate um papo, porque agora eu estou aqui com o nosso querido Santiago, o novo álbum de causos desenhados, é o que traz à Estação Cultura de hoje o cartunista Neutair Santiago de Abreu. Quem é que te conhece por esse nome, né? Que é mais conhecido como Santiago, como a maioria conhece. Muito bem-vindo, querido. Tudo bem? Como é que vai? É um prazer te receber aqui. Bom, o teu primeiro álbum de quadrinhos foi o causos do Santiago. Sim, sim. Tu até trouxe aí para a gente, a gente pode até mostrar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente mostra. Porque agora tu vem aqui com a Menina do Circo Tibúrcio e outros causos desconhecidos. Eu vou mostrar aqui, se for possível, já, enquanto o Santiago fala. Porque o que a gente vai encontrar nesse novo trabalho? É uma obra de memória em quadrinhos, né, Santiago? Isso, é uma nova leva de quadrinhos que eu ando fazendo a partir de reminiscências, de lembranças de juventude, da infância e juventude, onde eu conto histórias pitorescas, histórias curiosas, sempre povoadas com o visual da época. Eu estava dizendo agora pouco sobre isso, porque o passar dos tempos torna as coisas mais românticas e mais pitorescas, né? Então, de repente, até os modelos de carro que eu desenho, modelos de carro antigo, roupas da época, os trens como eram naquele tempo da década de 60 e 70, tudo se torna uma coisa pitoresca e curiosa, né? É isso que eu tento mostrar, tento povoar as histórias com esse visual. Maravilha. Bom, e como é que ficou o design e a edição desse álbum, né? A edição está muito boa, está muito bem feita. Foi feita pela Libretos Comunicação, editora Libretos, e tudo foi muito bem pensado. O projeto gráfico é da competente Cló Barcelos e o livro saiu a contendo, tá? Ela me satisfez bastante e eu estou orgulhoso de mostrar esse filho hoje da noite para os nossos leitores. Muito leve, né, Santiago? É, como convém com os desenhos de aquarela, que são bastante translúcidos, né? Então, a impressão respeitou muito bem essa característica do desenho aquarelado. Porque a gente sabe, né, que o pessoal te conhece aí há tantos anos de trajetória aí no cartoon, na charge, né? Sempre muito críticos, essencialmente na política, né? Sim, sim, agudo. Quais são as referências, assim, no teu traço? A gente sabe que tu te inspira bastante no criador do personagem Tintin, né? É, eu falei nisso, assim, a respeito da cor hoje, eu andei falando sobre isso, que nas revistas do Tintin eu aprendi que a cor nunca pode brigar contra o desenho, contra o traço. Então, o traço tem que ser sempre mais importante do que a cor. Por isso que a cor é um pouco rebaixada, a aquarela permite isso, uma cor que não briga muito com o traçado. Sim, então... E o Tintin é realmente uma das histórias de quadrinhos que me influenciou muito na minha juventude. Claro que mais tarde eu soube que o Dio Erge andou colaborando com os nazistas e tudo mais, mas as histórias são muito boas, apesar de tudo. Que é onde o traço predomina, então, realmente, né? O traço predomina, a cor entra como uma espécie de enfeite, né? Quase que coadjuvante. Bom, mas vamos falar dos causos, né? Tem a menina do Circo Tibúrcio e outros causos desenhados. E eu sei que os teus causos são sempre muito engraçados, tu tem muita história cômica aí para contar para a gente, né? Tem algum desses causos aí que tu possa destacar para a gente? Que tu queira contar? Pois é, se contar vai perder um pouco da graça, mas eu abordo, assim, professores da minha escola, no tempo de ginásio, você dizia ginásio antigamente, lá no velho ginásio Cristóvão Pereira de Santiago. Eu conto histórias de um professor e conto até coisas malucas, assim, como relato de uma história que eu li uma vez na seleção do Riders Digest, quando eu era guri. Olha aí! E fiquei com essa história na cabeça de eu vou desenhar essa história. A história está aí, a história de um cara que acampa no mato e recebe uma visita surpresa de um animal. E tem uma história que eu acho curiosa, que eu achei que tinha que contar a ela, que foi quando eu presenciei do meu lado, na redação do velho Correio do Povo, o Mário Quintana perder a paciência com um indivíduo muito mala, um cara mala, completamente mala sem alas, xarope mesmo, ele perdeu a paciência e correu o cara com o guarda-chuva pela cabeça. Eu conto essa história nesse dia que o poeta não estava muito inspirado. Que ninguém tem essa imagem do Mário Quintana, com certeza. E o poeta fez muito bem, porque o cara era uma mala mesmo, era chato, eu conhecia ele, era bêbado e chato. E aí eu aproveito para descrever como eram as redações daquele tempo, são completamente diferentes das redações de hoje, onde impera o computador, naquele tempo eram as redações com mata de descrever, e que eram muito barulhentas, e todo mundo fumava na redação, então era uma búrgia completa as redações do Correio do Povo, e nesse ambiente aí que eu fazia as ilustrações para o Correio do Povo. Nada a ver com o Correio do Povo de hoje. Que maravilha. Era um outro tempo, outras pessoas, eu conto nas histórias, o tempo que ainda tinha comunista nas redações, hoje não tem mais. Bom, olha, é muito prazer te receber aqui, tá, Santiago? Eu vou deixar aí o convite para o público, hoje, sete da noite, no Clube da Cultura, que fica na Ramiro Barcelos, endereço que aparece aí na sua tela, todo mundo comparece lá, que vale muito a tema. Todo mundo, mas um pouco. Esse mestre aí, também, dos quadrinhos. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu sou fã da TVE. E nós somos... E defensor. Nós somos teus fãs, obrigada. Bom, e a nova temporada do monólogo Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, está ocorrendo em duas sessões. Nas quartas-feiras de agosto, lá na Sala Corpo Santo, no campo central da URGS, é o que você vai conferir agora. Na trama de muita confluência de ideias e expressões corporais, o personagem passeia por um espaço imaginário e discorre sobre conviver na companhia de um dragão. O tema principal do espetáculo é a repressão, né? Eu uso como norteador o principal conto Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, porque o espetáculo é baseado em diferentes contos do escritor, mas o principal, então, com a ideia central, é dos Dragões Não Conhecem o Paraíso, que geralmente as pessoas associem como uma história de amor, de alguém que veio e que vai e que permanece. Mas eu vejo como essas figuras diferentes da sociedade, assim, dessas questões das minorias, por exemplo, que são criaturas diferentes e que são, por isso, marginalizadas, assim como os dragões, né? Esses quadros, eles são costurados através desse conto maior que é Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, em que, ao mesmo tempo que eu conto, como se eu estivesse falando dessa criatura, eu estou representando esse dragão através do corpo e da voz, né? Então, tem, assim, esse aspecto mitológico, mas ele é mais como uma metáfora, assim, que é também uma grande expressão do espetáculo. Tudo é muito metafórico e poético, né? Para representar, então, essa sociedade contemporânea. O trabalho, inspirado no texto homônimo de Caio Fernando Abreu, é uma atividade do projeto de teatro, pesquisa e extensão do Departamento de Arte Dramática da URIGS. Na adaptação, foi feita também como resultado final de uma pesquisa de iniciação científica dentro do Departamento de Arte Dramática da URIGS, coordenada pela Inês Marocco, e também como meu trabalho final de curso. Então, eu, quando me vi sozinho no grupo de pesquisa, a Inês me incentivou muito a fazer um espetáculo monólogo, onde só tivesse eu em cena, sem nenhum tipo de cenário ou sem nenhum tipo de artifício, como maquiagem ou alguma roupa. Daí, então, eu me divulguei, daí, então, eu me inseri dentro desse contexto do Caio Fernando Abreu e decidi, então, adaptar os contos dele, porque ele tem uma literatura muito grande e vasta, e decidi, então, escolher somente os contos dele. Eu fiz esse trabalho no ano passado, no ano de 2016, e ele surgiu através de um determinado contexto, né? Que foi o contexto ali de crise social, política, econômica e também pessoais minhas durante o ano de 2016, que eu acabei me encontrando com esse texto do Caio. Porque eu vi o texto do Caio mais atual do que nunca. Então, dentro desse contexto de repressão e de crise do ano de 2016, eu fiz esse espetáculo, né? Que também marca os 20 anos da morte do Caio Fernando Abreu. Então, agora, voltando com esse espetáculo dentro do projeto TPE, eu tive, pela primeira vez, como voltar de um espetáculo, então, é preciso também retomar ao meu eu do ano passado, assim, de, então, retomar todas essas questões pessoais e de uma certa atmosfera qual foi criada também o espetáculo, né? Então, de certa forma, também o espetáculo se qualifica a partir disso, quando volta, né? Tem uma parede branca além do horizonte. Eu já era mais velho, mas ela mandou repetir o que eu havia dito e chamou meu pai. Eu repeti. É, e agora nós vamos direto para a Serra Gaúcha, onde acontece mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado. Quem nos traz as informações de hoje é a Patrícia Salvadori. Oi, Patrícia. Oi, Lilian, boa tarde para todo mundo que está acompanhando Estação Cultura. A gente está aqui em Gramado, sim, vocês viram, sábado à noite, vai ser todo mundo de olho no Caquito, aqui, no Quiquito, que o cinegrafista Carlos Alberto dos Andes acabou de mostrar. Bom, temperatura está muito boa aqui em Gramado. Subam para a Serra que vocês vão curtir bastante. E a gente está aqui recebendo hoje os diretores argentinos Ernesto Ardito e Virna Molina. A gente está aqui no Palácio dos Festivais, eles vão passar o som, o vídeo daqui a pouquinho, porque hoje à noite o filme deles vai ser apresentado, que também concorre à melhor longa no sábado, que é o Sinfonia para a Ana. É um filme que fala sobre efervescência política na Argentina nos anos 70, em meio a uma história de amizade. A gente vai saber um pouquinho mais agora deles. Bom, Virna, como é que é a estética e a ambientação desse filme? Bom, nós trabalhamos desde há muitos anos, quase 15 anos, em o que é o cine documental. Esta é a nossa primeira ópera prima. Então, nós demos uma envergadura muito histórica, muito realista à a película, desde a subjetividade da protagonista, que é a Ana, um adolescente de 15 anos. São seus sonhos, seus anhelos, suas esperanças, a história de amor que ela vive e a história da amizade em um contexto de luchas políticas muito fortes. E, bom, isso é mais ou menos o filme. Bom, Ernesto, como é que o cinema pode trazer cada vez mais questões sociais? Porque esse filme de vocês, ele é baseado num livro. Como é que vocês adaptaram, é baseado numa novela, né? Como é que vocês adaptaram e mostraram essas questões sociais? Simfonia para Ana está baseada em uma novela que se chama Simfonia para Ana, de Gabi Maik. E narra os anos 70, mas desde uma história de amor. Desde o mesmo que lhe passa a os jovens hoje, lhe passa a eles nos anos 70. O medo ao debut sexual, o primeiro amor, a amizade. E isso fez que o pudéssemos contar desde a ficção e não desde o documental. E nos enamoramos da novela, como o público se enamora também quando vê a película. E a partir de aí é que começamos a fazer um casting de adolescentes, que eles mesmos actuaram e personificaram aos jovens dos anos 70. E foi a película, foi uma experiência inolvidável, o rodagem, porque filmamos no Colégio Nacional de Buenos Aires, que é o colégio mais tradicional de Argentina, onde toda a história de Argentina passa por esse colégio. Anny, como é que é estar em Gramado, apresentar em um festival o filme? Bom, é um orgulho muito grande, é um festival com muita história, com muita tradição. Para nós, é um honro estar aqui. E, aparte, é a primeira vez que o filme se vai ver na América Latina. Só se projetou no Festival de Moscou, que obtive o prêmio da crítica. E esta é a segunda projeção em festivales. É de muitos nervios, muita expectativa para saber como vai receber o público brasileiro e, especialmente, aqui em Gramado, a película. Esperemos que lhes guste muito. E, para ti, Ernesto, o público crítico, o que é que mais se teme quando se apresenta? A nós, o que mais nos importa é o público. E presenciamos sempre a projeção e vemos ao público que está aí e vamos percibendo o que é o que acontece no rosto, no llanto, na risa. É uma película dramática, mas ao mesmo tempo que há situações de comedia. Então, é como que percibimos muito ao público. E pensamos muito no cinema. Não no momento do que diz o crítico, se não, se a gente vai ao cinema e se la recomenda a outra pessoa. E aí é onde a película serve. Muito obrigada, então. Sucesso para vocês. Que se vai, a Bianna. Bom, e hoje à noite, também, junto com o Sinfonia Parana, vai ser exibido um outro filme, que é o Fera na Selva, do Paulo Betti e da Eliane Giardini. O curioso é que eles apresentaram há 20 anos essa mesma história no teatro. E é uma história que está sendo apresentada como um reencontro e que parece que é um homem que está sempre esperando que algo extraordinário aconteça na sua vida. Vamos ver mais adiante. E mais adiante a gente traz mais informações. E tudo pode ser conferido no site também do Festival de Gramado, que é o www.festivaldegramado.net. Eu acho que por hora era isso. Beijo para vocês e até mais. Valeu, querida Pathy. Muito obrigada a toda a equipe aí. Agora a gente faz um breve intervalo. Já já voltamos. Fica com a gente. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da sua 107.7. Apoio Cultural, NETClaro, EGR e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, todos pelo... E voltamos. Agora falando da Bienal do Mercosul. Nessa quinta e sexta-feira, já nessa semana, durante a tarde, vai ocorrer o seminário Lugares de Memória no Triângulo do Atlântico, ali na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Está aqui conosco o professor José Rivair Macedo, que é coordenador do evento, vai nos trazer todos os detalhes. Tudo bom? Tudo bem, Lilian. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a 11ª edição da Bienal do Mercosul, ela tem sempre uma série de debates, né? Que são preparatórios para essa mostra, agora no caso, do ano que vem, né? Esse seminário internacional em específico, ele vai falar mais da cultura da matriz africana, né? E todos, e tudo que isso abrange, né? Que é muita coisa. Exato. O conceito de Triângulo do Atlântico, proposto pelo curador-geral, Afonso Hugg, nos permite uma reflexão muito interessante a respeito das matrizes africanas da cultura brasileira e das ressignificações, releituras, recomposições que essas matrizes passaram na diáspora negra no Brasil, que é justamente o que motiva a organização desse seminário que nós vamos participar e organizar agora nos dias 24 e 25 de agosto. Perfeito. Bom, dentro aí dessa temática, a ênfase não deve ficar só em museus, em monumentos, assim como parte da população pode esperar, aparentemente, por ser abenal, né? Tem temas muito mais profundos, né? Tem essa conexão do Brasil com a África, que é muito grande, essas raízes que o Brasil tem, né? Africanas que também são grandes, tem a religião, tem a escravidão, tem a questão, tem várias questões. Fala um pouquinho das temáticas aí que vão ser debatidas aí, vão ser apresentadas no seminário. É, o objetivo específico desse evento será refletir os diferentes lugares de memória. É claro que o lugar dos museus, do patrimônio, dos monumentos, estará reservado para discussão. Alguns especialistas, como o pesquisador Malik Kanin, que vem do Senegal, é justamente diretor do Memorial de Goreia, quer dizer, que é um memorial no Senegal voltado para a preservação da memória do tráfico, vinculado à Unesco. Também teremos a presença do Milton Guran, que é um pesquisador, antropólogo e fotógrafo brasileiro, que lidera a criação do Museu do Valongo, o Memorial da Diáspora Africana. Então, essas serão temáticas fortes, né? Durante o seminário. Mas o que nós pretendemos é que as discussões possam ir além disso. A ideia, justamente, é que nós possamos pensar lugares de memória de uma forma muito ampla. Teremos a participação de pesquisadores em arqueologia da diáspora para falar sobre como a memória da escravidão pode ser resgatada através da cultura material deixada em senzalas, por exemplo. Teremos a participação de pesquisadores que vão refletir sobre os lugares de memória na festa. No caso específico, no Maçambique de Osório, aqui no Rio Grande do Sul. O lugar da memória na dança e no ritual do candombio uruguaio. Então, nós teremos aí uma série de possibilidades de leitura do que é a memória do tráfico, a memória da escravidão e a memória também das resistências protagonizadas pelos afrodescendentes no Brasil. Perfeito. Há muito a ser discutido aí, um evento muito interessante. Lembrando que vão ter palestras, conferências, lançamentos de livros e projeções de documentários, né? E não só debates. Fica o convite, então, 24 e 25 de agosto, no Auditório 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Então, nós agradecemos a tua presença e desejamos todo sucesso. Obrigado. No debate. Obrigado. Obrigada. E agora, chegou a hora de falar com o André Paz, que você ouviu aí no início do programa. Ele é um dos muitos músicos que está com uma campanha no Catarse para o lançamento do seu primeiro disco. É isso mesmo, André. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bem, tudo bom. Isso mesmo. É até interessante tu ter colocado assim, dos muitos músicos, né? Porque realmente é uma coisa que está acontecendo bastante, assim, esse ano, esse período, um pouco complicado para a cultura, assim, para quem produz cultura. E o financiamento coletivo aparece como uma boa alternativa, assim, de viabilizar projetos. Claro. Que, às vezes, não tem o recurso necessário para acontecer, né? Está sendo uma constante, né? É, então está acontecendo bastante isso. É verdade. Bom, o disco se chama Cerca, né? Tem 12 músicas. 12 músicas. Na verdade, o disco tem uma história que eu comecei a gravar ele faz 3 anos, desde que eu comecei todo o processo. E agora o disco está pronto, está tudo pronto, ele está prontinho. E eu resolvi fazer o financiamento para bancar o lançamento do disco, que é a prensagem, fazer o álbum, a parte gráfica e assessoria de imprensa, divulgação do material, né? Claro. Uma coisa que eu gosto bastante de salientar é que o financiamento coletivo, ele não é doação, né? Não é uma ação entre amigos, uma coisa de ajuda. Por mais que a gente fale apoio, né? Nos apoia e tal. O financiamento coletivo funciona como uma pré-venda do material. Então, as pessoas estão recebendo o disco. No meu projeto, né? No caso, tem uma edição especial do álbum, que eu junto com a Fernanda Puricelli, que é quem está fazendo a parte gráfica. A gente elaborou uma caixa cheia de materiais para quem quiser comprar essa edição especial. É um disco bem diferente, é informático de caixa. Eu não quero entregar muito porque tem muitas surpresas, mas a ideia é alimentar o público com material extra auditivo, para que as pessoas escutem o disco com outras sensações de toque, de cheiro, enquanto ouve o álbum. O repertório é totalmente autoral, tem participações aí de várias vozes e instrumentos, tem até o Marcel Delacroix, né? Isso. É um disco autoral. A maioria das músicas são minhas e tem umas duas ou três parcerias com outros amigos próximos. E conta com muitas participações. Como eu falei, há três anos atrás, eu queria gravar tudo sozinho. Então, eu me isolei num sítio, fiquei um mês tocando os instrumentos, gravando tudo. E depois, quando o Valmor Pedretti, que é quem produziu o disco, pegou o material e começou a me mandar, eu vi que era isso que tinha que fazer, sabe? Tinha que chamar mais gente para participar. Então, tem o Marcelo Delacroix, tem a Carmen Correia, tem a Ana Muniz, tem o Roger Vist, que é meu parceiro da Que Sasse Fosse, todos cantando junto comigo no disco. E no instrumental, tem uma gama bem grande de músicos. Bruno Vargas, Carlos Ferreira, Breno de Nápoles, o Valmor, Tocando Bateria, que é o produtor do disco. Todos os músicos daqui da cena de Porto Alegre, de várias gerações e de vários estilos. Da música instrumental, da canção, então... Então, está tudo bem coletivo mesmo, né? Tudo bem coletivo, é. A colaboração. Vamos falar rapidinho das recompensas aí oferecidas. As recompensas. E onde que o público pode encontrar o teu trabalho. O pessoal pode acessar o link catarse.me barra andrépacerca, que daí tem tudo explicado lá, tem um vídeo bem contando toda essa história. E sobre as recompensas, elas vão para tudo que é tipo de público e de bolso, assim. Então, a Fernanda Puricelli, que é quem está fazendo a parte gráfica, ela é ceramista. Então, tu pode adquirir produtos dela, canecas, colares de cerâmica, que é um trabalho muito sensível, muito delicado. Uma outra parceria que eu tenho também é com a Camisetaria Humanos, que desenvolveu um conceito de camiseta interativa, que é uma camiseta que tem um QR Code, que tu passa o celular, e acessa um conteúdo exclusivo relacionado ao disco. Legal. Então, tem desde produção de áudio, de vídeo, que é o meu trabalho, que eu trabalho com isso, até show em casa. É bem amplo, assim, o número de recompensas. Então, convido todo mundo a acessar lá e dar uma conferida na campanha. Bacana. Então, acessem o endereço aí até o dia 9 de outubro. Chega o fim, mais uma estação. E é claro que você fica com mais música. Até amanhã. Linha que separa o rio que protege Dor que aprisiona o peito que se abre Decidida, reta, remendada Alta, invisível, frágil É inexata, nunca sabe o que cortou É insegura, sempre em volta do que amor De madeira, de metal, de sal Mato, sangue ou ar Macro ou micro Universo Molecular Que separa e protege Aprisione e se abre Aponta o contraponto Mostra a diferença Palavra que também diz Perto Linha que separa o rio que protege Dor que aprisiona o rio que protege